Eu fui mais uma vítima do seu amor Fui enganado pelo cobertor De adinha, suor de outro Agora você insiste em alimentar Da esperança diz que vai mudar Mas nessa furada eu não caio Você não muda fácil assim Você quer judiar de mim E mesmo sabendo Eu vou Liga pra mim Diz que quer me amar Chama o Rubem Pra vir me buscar Liga pra mim Diz que quer me amar Chama o Rubem Pra vir me buscar Eu vou Matar a sua sede de amor Liga pra mim Diz que quer me amar Chama o Rubem Chama o Rubem Pra vir me buscar Liga pra mim Diz que quer me amar Chama o Rubem Pra vir me buscar Eu vou Natar a sua sede de amor Eu vou Natar a sua sede de amor Eu fui Mais uma vítima De seu amor Foi enganado pelo cobertor De adinha, suor de outro Agora Agora Você existe em alimentar Da esperança Diz que vai mudar Mas nessa furada Eu não caio Você não muda fácil assim Você quer judiar de mim E mesmo sabendo Eu vou Liga pra mim Diz que quer me amar Chama o Rubem Pra vir me buscar Liga pra mim Diz que quer me amar Chama o Rubem Pra vir me buscar Eu vou Matar a sua sede de amor Eu vou Matar a sua sede de amor Eu vou Matar a sua sede de amor Que ao vivo Estúdio era gravações Gravando tudo ao vivo papai Pra você curtir Tem cerveja aí? Ih, tá gelado É Johnny Mills que bebê Tem cerveja aí? É Johnny Mills que bebê Era gravações Pra você curtir Te conheci bebendo Na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava te olhava Logo queria te tocar O seu coração Era como um quarto de motel Não tinha hora Nem minuto E estava sempre a esperar Na chegada de mais um Tem cerveja aí? Tem E passava a noite Tirando a calcinha Sem saber que por perto Tinha um homem tão louco O seu amor Me entreguei Te dei o meu nome Fiz você Minha mulher Mas você não suportou A gaia que eu botei E voltou Pra mesa do cabaré Mulher Você não soube Dar valor a quem só quis se amar Mulher Mulher Você não soube Dar valor a quem só quis se amar E passava a noite vendendo Do seu corpo Do seu corpo Do seu corpo Sem saber que por perto Tinha um homem tão louco Do seu amor Me entreguei Te dei o meu nome Fiz você Minha mulher Mas você Mas você não suportou A gaia que eu botei E voltou Pra mesa do cabaré Mulher Mulher Você não soube dar valor a quem só quis se amar Mulher Mulher Você não soube dar valor a quem só quis se amar Rocha, quero ouvir vão Pra você curtir É Johnny Mills, que bebê Tem pinto aí, tem Tem quatro letras, tem Arrocha E o contato para o show é 081995151261 Te ama É Johnny Mills, que bebê Você bem sabe Como foi que aconteceu Foi você e eu A CEDESI Eu Vou fazer você O que? O meu amor secreto Lindo, cheiroso, esperto Pra gente se apaixonar Eu Vou fazer você O que? O meu amor secreto Lindo, cheiroso, esperto Pra gente se apaixonar A gente ama Vem na minha estoura Vem na minha estoura Desce pra minhas coxas Beija meu joelho Vem, 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 goza Eu Eu Vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso, esperto Pra gente se apaixonar Eu Vou fazer você O meu amor secreto O meu amor secreto O meu amor secreto Lindo, cheiroso, esperto Pra gente se apaixonar Você bem sabe Como? Como foi? Como foi? Foi você que eu acesi Eu vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar A gente ama e ninguém vê A gente faz amor e ninguém vê Pega meu amor e aperta Vem na minha hastura Desce pra minhas coxas Beija meu joelho Vem de engosa Pega meu amor e aperta Vem na minha hastura Desce pra minhas coxas Beija meu joelho Vem de engosa Eu vou fazer você Eu vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Pelo vivo Era nas teclas O original E Johnny Music bebê Arroz, aperta E amassa, bebê Você sempre dizia que gostava de mim E eu acreditava que o nosso amor Não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo porque de repente Tudo se acabou Agora chegou a minha vez Você sabe o mal que você me fez Você vai passar por tudo que eu passei Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você Nunca mais Chama-nos-teco original É só peso e nota, papai Era gravações Tem cerveja aí Ih, tá gelada Você sempre dizia que gostava de mim E eu acreditava que o nosso amor Não teria fim Não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo porque de repente Tudo se acabou Solta a voz Agora chegou a minha vez Você sabe o mal que você me fez Você vai passar por tudo que eu passei Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você Nunca mais Era o nosso século original Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mal amada Não seja boba Não seja boba Ele não quer te ver Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Sempre traz presentes Ele me traz flores Não lembra Não lembra de você Nem de outros amores Rapariga é você Você é Mal amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Você é Mal amada Não seja boba Não seja boba Ele não quer te ter Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Sempre traz presente Ele me traz flores Ele me traz flores Com muito carinho Nem de outros amores Rapariga é você Você é Mal amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Você é Mal amada Não seja boba Ele não quer te ter Ele não quer te ter Com muito carinho Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Sempre traz presente Sempre traz presente Ele me traz flores Ele me traz flores Ele me traz flores Não lembra de você Nem de outros amores Rapariga é você Você é Mal amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Se mal amada Não seja boba Ele não quer te ter Aquilo vivo Uma mulher gostosa a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é muito bom de se viver Triângulo, rejeito que quero só você Tem cerveja aí? Tem! Eu grito o seu nome, você não me ouve Meu corpo se acostumou com o seu Vem olhar pra mim, ver você sempre dele É uma grande besteira te amar de uma vez O nosso amor O nosso amor Glória O nosso amor O nosso amor Oh, 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 glória, gostosa Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é muito bom de se viver Em ângulo rejeito porque quero só você Eu grito o seu nome e você não me ouve Meu corpo se acostumou com o seu Vem, olha pra mim, vê você sempre inteiro É uma grande besteira te amar, viu, amém O nosso amor O nosso amor Oh, 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 glória Oh, 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 glória 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 O original, aquela ouvir com o papai Glória Tem cerveja aí? Eita gelada E eu convido o meu amigo compostor, o Edgar Margot Valeu Johnny Music, tamo junto É na gravações Às vezes em silêncio eu tento entender Quais foram os motivos que fiz pra te perder Por que você saiu sem dar explicação Deixando em pedaços o meu coração Ei, amor, não vai Só bebo porque não tem outro jeito mais Ei, amor, fica aqui Só paro de beber se tu voltar pra mim Ei, amor, não vai Só bebo porque não tem outro jeito mais Ei, amor, fica aqui Só paro de beber se tu voltar pra mim Tem cerveja aí, Johnny? Eita gelada? Tem cerveja e tem quatro letras Eita gelada Deixa comigo, Edgar Margot Às vezes em silêncio eu tento entender Quais foram os motivos que fiz pra te perder Por que você saiu sem dar explicação Deixando em pedaços o meu coração Deixa comigo, Johnny? Ei, amor, não vai Só bebo porque não tem outro jeito mais Ei, amor, fica aqui Só paro de beber se tu voltar pra mim Ei, amor, não vai Só bebo porque não tem outro jeito mais Ei, amor, fica aqui Só paro de beber se tu voltar pra mim Tem cerveja aí? Eita gelada Valeu, Edgar Margot Tamo junto Tchau Valeu, Johnny Foi um prazer participar desse CD maravilhoso, meu irmão Isso é Johnny Milsky Era nas teclas O original Alogio mexicano Caramba, Chabó, todos os Guararapes Aquele abraço Pra você curtir Vá, mesmo que eu sofra Pode ir Quando voltar não estarei aqui A te esperar Nesse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava Eu de boba acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Que eu sempre te amei Mas não mereça Tudo que você me fez Vá, mesmo que eu sofra Pode ir Quando voltar não estarei aqui A te esperar Nesse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava Eu de boba acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você enganou Que você enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Que eu sempre te amei Mas não mereça Tudo que você me fez Que me fez Que me fez Oh ooooh Quero Vivo Chama Tem cerveja aí? Tem? Ni esta gelada Pra você curtir Johnny Music Era Gravações Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Quero ao vento esvalhar Ao mundo vou contar Aquilo vivo É Johnny Mills, quem bebe? Tem cerveja aí? Quando te vi Queria te dizer Que és para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para viver Quando saímos Lado a lado No jardim Senti que o mundo Foram feitos Para mim É teu amor Mais forte que eu Me sinto assim E a vida Ao teu lado Não te vi Quando te vi Queria te dizer És para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para viver Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Chama É Johnny Mills, quem bebe? Era gravação de mel, tá tendo, papai? Então me prega Quando saímos Lado a lado No jardim Senti que o mundo Foram feitos Para mim É teu amor Mais forte que eu Me sinto assim E a vida Ao teu lado Não tem fim Quando te vi Queria te dizer Que és para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para viver Razão para viver Razão para viver Aquele ao vivo Alomarco do perfume Galamassa de carpina Chama Pra você curtir Tem cerveja aí? E tá gelada? Chama nas teclas O original Aquele ao vivo É Johnny Mills, quem bebe? Pra você curtir Só você Que sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você Que entende o meu coração Este meu corpo de tesão Vem amor pra mim Eu estou aqui Pra te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto Tão só Estava tão linda Vestida Com aquele bebidó Melei minha boca de mel Transando só com você Amor eu te amo Eu preciso desse Teu prazer E quando você Toca em mim Eu fico arrepiado Te juro Fico logo Afiva Eu fico Todo molhado E quando você Toca em mim Eu fico arrepiado Te juro Fico logo Afiva Ah Ah Eu fico Todo molhado Quero vivo Chama nas letras O original Pra você curtir Tem pito aí Tem Quatro letras Arrocha Só você Que sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você Que entende o meu coração Esse meu corpo de tesão Vem amor pra mim Eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto Tão só Estava tão linda Vestida Com aquele baby doll Velei minha boca de mel Transando só com você Amor eu te amo Eu preciso Desse Teu prazer E quando você Toca em mim Ah Ah Eu fico Arrepiado Te juro Fico logo Afiva Ah Ah Eu fico Todo molhado E quando você Toca em mim Ah 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 Eu fico Arrepiado Te juro Fico logo Afiva Ah Ah Eu fico Todo molhado Oh Chama na seco original Nossa Que louvivo Pra você Gostinho Tem whisky aí Tem Ih Tá gelado Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Vou me distraguir Vou me divertir No salão de jogo Eu vou ser a bola da vez E você Deixa eu passar Vou me distraguir Vou me divertir No salão de jogo Eu vou ser a bola da vez Eu vou ser a bola da vez E você Deixa eu passar Meu coração Na ilusão Pensando que você Me amava Nesse jogo eu não Fui nada Minha jogada Só dava errada Só você Fazendo gol Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Me deixe Me deixe Que amor é esse Me deixe Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Vou me distraguir Vou me divertir No salão de jogo Eu vou ser a bola da vez E você Deixa eu passar Vou me distrair Vou me divertir No salão de jogo Eu vou ser a bola da vez Que você Deixa eu passar Tem cerveja aí? Meu coração Na ilusão Pensando que você Me amava Nesse jogo eu não Fui nada Minha jogada Só dava errada Só você Fazendo gol Que amor é esse Me deixe 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 Me deixe Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Tchururururururu Era gravações Pra você curtir Pra você curtir Não brinque comigo Que eu não sou otário Se eu descobrir Que você tem outro É dente por dente É olho por olho Eu vou te botar Uma peruca de touro Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Pra ver o que é bom Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Pra ver o que é bom E tem cerveja aí, bebê O homem de fruta Ele bebe, ele chora Quando a mulher dele Quando a mulher dele Vai embora Por isso cuidado Não brinque comigo Você está correndo Você está correndo Perigo Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Pra ver o que é bom Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Pra ver o que é bom Aquela viva O original E Johnny Mills Que bebe, hein Tem cerveja aí E tá gelada Vamos curtir essa vibe, papai Chama no brega Pra recordar Pra curtir Pra tomar aquela gelada, papai Aquela viva Aquela viva Não brinque comigo Que eu não sou otário Se eu descobrir Que você tem outro É dente por dente É olho por olho Eu vou te botar Uma peruca de touro Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Pra ver o que é bom E tem cerveja aí E tem cerveja aí, bebê O homem cifrudo Ele bebe Ele chora Quando a mulher dele Vai embora Por isso Por isso Cuidado Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Aí você faz bom Pra ver o que é bom Isso é Johnny Lewis Que eu vivo O original Chama Pra você curtir Tem cerveja aí E tá gelada Alô galera Nossa Rua da Loca Pau Dalho Alô dona Jane Grava do Clube São Cristóvão Pode beber Tem pito aí Tem quatro letras Arrojar Aquele vivo É Johnny Mills Que bebe Era nas secras Rua original Tem cerveja aí E tá gelada Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno pro seu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno pro seu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Chama nas teclas O original era gravações Gravando tudo ao vivo, papai Carpina Pé Isso é Johnny Music Era gravações Aquele bregão tudo tem pra lá curtir Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Arroxé Alô galera, massa do Rambo Alô Dona Tita Do Bar Chega Mais Alô seu Cláudio Fabalho Pé Cidade do Bregu Aquele abraço Galil Rosarinho De Estrelo Foi teu olhar de gato Que logo me efei de sol E eu fiquei mirado Quero ir dar qualquer preço Se o seu amor O tempo foi passando E fui me apaixonando Mais e mais Guardando esse grito O ver que alvaro a minha paz Meus sonhos e meus sonhos Fazendo amor, amor, amor Eu fico tão tristonho Me acorda e sozinho estou Estou Preciso sentir você E o seu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fuzias mais de mim Preciso sentir você E o seu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fuzias mais de mim Chama o original Nas teclas Era gravações Gravando tudo ao vivo, papai Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Onde é o olhar de gata Que logo me enfrentou E eu fiquei mirado Quero ir dar qualquer preço Se o seu amor O tempo foi passando E fui me apaixonando Mais e mais Guardando esse grito O ver que alvaro a minha paz Meus sonhos e meus sonhos Fazendo amor, 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 amor Eu fico tão tristonho Me acorda e sozinho estou Estou Preciso sentir você E o seu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fuzias mais de mim Preciso sentir você E o seu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fuzias mais de mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alô, Aldo Acumbe Garamassa na água do carro Alô, Galego da barragem Chama Alô, Soró Vamos conseguir se ver sim, papai Era gravações Então me prega no todo tempo, papai Aquelo vivo Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Aquelo vivo É Johnny Music, bebê Era nas ségras Um original Tem pito aí, tem Tem quatro letras Quem sabe canta comigo assim, vai Guardo você no meu pensamento E no coração em sentimentos Por tudo que você me fez Me deixou num beco sem saída Você marcou a minha vida Não quero sofrer outra vez E hoje vivo preso A saudade E lembro da felicidade Existiu entre nós Entre nós E agora você volta e diz que me ama E quer transar na minha cama Eu não te quero mais Nunca mais Porque eu já tenho um novo amor E te peço Por favor Deixa eu viver em paz Deixa eu viver em paz Ordinária Uh Tem cerveja aí Ih, tá gelada Chão na sécula original Guardo você no meu pensamento E no coração em sentimento Por tudo que você me fez Me deixou num beco sem saída Você marcou a minha vida Não quero sofrer outra vez E hoje vivo preso A saudade Lembrando da felicidade Existiu entre nós Entre nós E agora você volta e diz que me ama E quer transar em minha cama Eu não te quero mais Nunca mais Porque eu já tenho um novo amor E te peço Por favor Deixa eu viver em paz Aquela, vivo! Deixa eu viver em paz Deixa eu viver em paz Tem cerveja aí Ih, tá gelada Pra você curtir Ela nas séculas O original E Johnny Mills Que bebê E o fone para contato 0819 9515 1261 Chama Tem pitu aí Tem quatro letras Chama Tem cerveja aí Ih, tá gelada Chama A rocha Pra você curtir É Johnny Mills Que bebê Alô, JRS Alô, Tatiana Novato Vamos lá Que faz minhas artes É Johnny Mills Que era nas teclas Aquela, vivo, bebê Como é bom te amar Sentir teu corpo Junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido E eu também no teu Te dá prazer Sentir prazer Te amar Bom demais O que passou pra nós Passou tristeza Como é bom te amar Sentir teu corpo Junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido E eu também no teu Te dá prazer Sentir prazer Te amar Bom demais O que passou pra nós Passou tristeza Nunca mais Tem cerveja aí Tem Eu quero e nem desejo Ter outra pessoa Pra me sentir feliz Tem que ser ao seu lado Eu quero é mais Curtir nosso amor No amor Vivendo Vivendo pra te amar E também ser um lado É no chamego Fez coribas É no chamego Fez coribas Trededon É no chamego Eu te amando Eu te amando É bem melhor Vou te amar Sentir teu corpo Junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido E eu também no teu Te dá prazer Sentir prazer Te amar Bom demais O que passou pra nós Passou tristeza Nunca mais Como é bom te amar Sentir teu corpo Junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido E eu também no teu Te dá prazer Sentir prazer Te amar Bom demais O que passou pra nós Passou tristeza Nunca mais Eu quero e nem desejo Ter outra pessoa Pra me sentir feliz Tem que ser ao seu lado Eu quero é mais curtir Nosso amor Do amor Vivendo Vivendo pra te amar E também ser ao meu É no chamego Fez coribas Trededon Tu me amando E eu te amando É bem melhor É no chamego Fez coribas Trededon Tu me amando E eu te amando É bem melhor É no chamego Fez coribas Trededon Tu me amando E eu te amando É bem melhor É no chamego Fez coribas Trededon Tu me amando E eu te amando É bem melhor Que bom É bom demais Júlio Isso é Johnny Music Era nas teclas É de carpina E é ao vivo Pra você curtir bebê Alô Rodrigues Doro 104.9 Alô William Carpino Carpino FM Pra você curtir É musicão Isso é Johnny Music Era gravações Tem cerveja aí E tá gelada Pra você curtir Vamos curtir essa vibe bebê Aquela viva Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei um novo amor Quem não se protesta Quem não se protesta E aceita do jeito que eu sou Sei que não sou Nem um santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades E supera os meus E supera os meus defeitos Mas agora você quer transar Mas sou eu que não te aceito Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixa Me deixa por favor amar essa mulher Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixa Me deixa por favor transar com essa mulher Me deixa por favor transar com essa mulher Me deixa por favor amar essa mulher Nossa, que é o Vivo? Alô, Nido? Alô, meu rei? Chama, Henrique Pra você curtir É Johnny Mills, quero gravações, bebê Tem cerveja aí E tá gelado Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei um novo amor Quem não se protege de mim Me aceita do jeito que eu sou Sei que não sou nem um santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades E supero os meus defeitos Mas agora você quer transar Mas sou eu que não te aceito Canta comigo assim, bebê, vai Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa por favor Transar com a sua mulher Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Carpinha não cabe Me deixa por favor Transar com essa mulher Me deixa por favor Transar com essa mulher Me deixa por favor Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Chama na seco original Vamos curtir essa vibe É Johnny Milsky, bebê Alô, DJ Adriano Errisson Divulga Pare de me chamar De rapariga Eu não sou rapariga Rapariga é você Pare de me chamar De rapariga Eu não sou rapariga Rapariga é você Deixe o meu homem Mulher sem vergonha Piranha safada Você me apanha Você é do tipo Que não desiste Rapariga é você Que passa a noite nos bares Pra lá e pra cá De mesa De mesa De mesa em mesa Você quer ficar Se fregando Nos machos Pra lá e pra lá e pra cá Tem cerveja aí? Tem Deixe o meu homem Mulher sem vergonha Piranha safada Você me apanha Você é do tipo E não desiste Rapariga é você Você não pode ver Você não pode ver uma moto E um carro chegar Fica toda sanhada Pra lá e pra cá Fica logo querendo Se aproximar Isso é ela Nas tec Original Chama Vem cerveja aí E tá gelada Pra você curtir É Johnny Mills Que bebê Carpina Pé Alô Jalzinho Barbosa O Mel que tá tendo Barbearia Barbosa Tamo junto Sempre deixando Johnny Mills No estilo papai Era gravação De gravando tudo ao vivo Pare de me chamar De rapariga Eu não sou rapariga Rapariga é você Pare de me chamar De rapariga Eu não sou rapariga Rapariga é você Deixe o meu homem Mulher sem vergonha Piranha safada Você me apanha Você é do tipo Que não desiste Rapariga é você Que passa as noites Nos bares Pra lá e pra cá De mesa em mesa Você quer ficar Se fregando Nos machos Pra lá e pra cá Tem quatro letras aí Deixe o meu homem Mulher sem vergonha Piranha safada Você me apanha Você é do tipo Que não desiste Rapariga é você Não pode ver uma moto E o carro chegar Fica toda assanhada Pra lá e pra cá Fica logo querendo Se aproximar Ao vivo Pra você curtir A Jony Mioski Bebe Tem cerveja aí E tá gelada Estúdio era gravações Gravando tudo ao vivo Pra você curtir E o contato E o contato Para o show 081-995-1512-61 Tem cerveja aí E tá gelada Eu quero vivo A Jony Mioski A Jony Mioski A Jony Mioski